Tu já não és mais Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Eu já tenho outro amor Eu já tenho outro amor Bem melhor que eu vá embora Bem melhor do que você